Olá, para você que acompanha a gente aqui na TV Campus, nós estamos na Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria para falar de uma grande notícia. Na última semana, o Inep divulgou os últimos resultados do Índice Geral dos Cursos, o IGC, e pela primeira vez a UFSM atingiu o Índice 5, um feito que coloca a nossa Universidade como a segunda melhor do Rio Grande do Sul e a décima terceira melhor do país. Nós estamos aqui acompanhados do Reitor Luciano Schuch, que vai comentar um pouquinho sobre essa mais nova conquista da Universidade. Professor, primeiramente, parabéns. Queria que você desse um comentário aqui, a gente sabe que é um objetivo não de hoje, de alguns anos já, da Reitoria atingir esse índice, e agora, finalmente, a UFSM consegue o Índice 5. Dizer que esse é um momento histórico na nossa Universidade, 64 anos da UFSM, chegamos nesse momento no IGC 5, que mostra uma Universidade de excelência, com qualidade no ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Dizer que isso é uma caminhada, não foi o fruto desta gestão, mas é uma caminhada histórica na nossa Universidade. Dizer que em 2018, quando estava terminando a gestão do professor Burma e Baiares, estava entrando o professor Burma e eu estava entrando junto, a gente colocou no plano de gestão da Universidade, que foi aprovado no Conselho Universitário, que íamos chegar no IGC 5, que nós íamos a ser uma Universidade de excelência, nós íamos a ser a primeira Universidade da região sul, fora de uma capital, a atingir esse objetivo. Então, isso foi colocado no plano de gestão, a gente trabalhou para isso. Então, dá para se dizer que foi um resultado do fruto do trabalho de toda a nossa comunidade, dos docentes, técnicos de educação e dos nossos estudantes, mas foi um planejamento também. A ProPlan, ProGrade, o RPGP, a Extensão e a Internacionalização trabalharam junto para a gente chegar nesse momento, e toda a comunidade. Então, esse é um momento para nós ter muita, muita alegria e compartilhar com a nossa comunidade esse momento de alegria e reconhecimento do trabalho. Dizer que nós estarmos fora de uma capital, que foi o objetivo de interiorizar o ensino superior no nosso país, e agora sendo reconhecido como uma Universidade de excelência entre as principais do país, isto é fruto do resultado, é fruto de planejamento. Quando a gente discute planejamento, muitas vezes as pessoas criticam. Discutia no início da nossa gestão, colocar uma Universidade de excelência, muitas vezes criticavam que a Universidade de excelência é essa. É isso que a gente quer, uma Universidade que seja reconhecida pelo MEC e pelo INEP como uma Universidade que realmente impacta a sociedade. É isso que a gente quer para a Universidade. E na questão do IGC também, a gente tem discutido muito para fortalecer a questão da participação da pós-graduação no IGC. As Universidades de excelência, que estão no número 1, 2 do ranking, pegar a URGS, que é a nossa co-irmã aqui, elas têm praticamente 60% do peso da pós-graduação no IGC. A nossa universidade, até pouco tempo, nós tínhamos 60% do peso da graduação e 40% da pós-graduação. A gente está invertendo essa curva. A gente está agora conseguindo aproximar essa curva onde o peso da graduação e da pós-graduação vão ter o mesmo peso. Isso também é trabalho de planejamento. Então, nossas políticas de fortalecer a pós-graduação, fortalecer os cursos de doutorado na nossa universidade, vem nessa direção. Vem na direção de nós conseguirmos cada vez formar mais alunos em cursos com maiores conceitos. E agora, o nosso grande desafio para mantermos esse conceito é que 100% dos nossos cursos de graduação têm o conceito 4 e 5. 100% dos cursos. Nós tínhamos colocado como meta para nós 90%. Agora, a gente quer todos. Todos os cursos, conceito máximo perante o INEP. E na pós-graduação, a gente tem trabalhado muito com fusão dos programas para graduação e criação de nós, programas de doutorado na nossa universidade. Para isso, nós conseguimos atingir esse conceito 5 cada vez mais alto, porque tem o contínuo, que tem o mais alto, e cada vez mais mantermos a nossa universidade como sendo uma referência no nosso país, mesmo aqui em Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Pesimale e Palmeiras das Missões. Muito obrigado, professor. Parabéns. Parabéns também a toda a comunidade acadêmica que ajuda a consolidar a nossa universidade como uma universidade de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Siga nos acompanhando aqui na TV Campos para mais informações sobre a UFSM. Até mais.